Depois cês entram aí. Rapitão, só vou confirmar um treco aqui no outro quarto, aí quando cês sejam o cara, cês me avisem. Tá, né? Ele tá fazendo rap aqui. É, mas de toda forma eu tô ouvindo. Cês se atrapalhou e me atrapalhou, né? Eu acho que foi intencional te atrapalhar, agora eu me atrapalhar. Ah, foi. Você rodando cinco vezes... Mas eu virei, tipo assim, não foi intencional eu rodar isso, eu não quis rodar não. Não, claro, foi cagada, eu tentei fazer, mas foi na cagada que saiu, lógico. Ah, velho, pare de olhar o mapa. Rodar de novo. Você rodou? Não. Não, não, eu não tentei fazer isso aí, mas... a galera saiu a placa eu sabia que você ia tentar isso aí, sempre dá merda porcaria de rio falei você imagina o atalho tipo ele pegou o atalho e no final saiu na frente falei não vou tentar fazer eu tentei pegar o atalho porque o mapa me enganou achei que o 3 já estava chegando e não cai lado ou pro lado vixi esse tanto de gato esfreguiçando aqui o 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